As pessoas não podem fazer na rede digital aquilo que é proibido, sabe, na sociedade. Não é possível que eu possa pregar o ódio na rede digital. É possível que eu possa ficar fazendo propaganda de arma, ensinando criança a atirar. É isso que a gente vê todo santo dia. Todo santo dia a gente vê. E a verdade é que uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, ele repercute na escola o que ele ouve dentro de casa. Então, querido Alexandre, a gente não vai resolver esse problema só com dinheiro. A gente não vai resolver esse problema elevando o muro da escola. A gente não vai resolver esse problema colocando detector de metais. Eu fico imaginando as crianças sendo revistadas nas escolas. Eu fico imaginando como seria patético para os pais, para o prefeito, para o governador, para o presidente da república. E para as instituições desse país, uma criança de 8 anos tem que mostrar a mochila para ser rastreada. Então, nós estamos colhendo isso. Quando uma criança acha que uma arma é uma solução, uma criança de 8 anos, 9 anos, o que ela acha? Ela viu na Bíblia? Não. Ela viu no livro escolar? Não. Ela ouviu do pai dentro de casa. Ela ouviu do pai ou da mãe dentro de casa. E é por isso que a gente precisa ter em conta que, sem a participação dos pais, a gente não recupera um processo educacional correto nas nossas escolas. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração que nós não servimos para muita coisa.